Vamos lá pessoal, vamos dar início então a esse segundo bloco aqui da nossa aula de pós-graduação. Vamos juntos aqui. Professor Júlio, quais são os cuidados que eu tenho que ter para comprar, para arrematar um imóvel no leilão? Então nós falamos aqui no primeiro bloco a respeito do primeiro cuidado é verificar se o site do leilão, se o leilão não é um leilão fraudulento, uma fraude, é um falso leilão. Isso é muito comum no Brasil, não só na compra e venda de imóveis, mas também nos leilões específicos de carros, motos, caminhões. Então muito cuidado, muito cuidado. Entra umas 10 vezes e sai do site, porque uma hora vai dar algum erro, algum defeito, reclamações. O leilão tem que ter reclamações, tem que ter processo, um leilão tem que aparecer no mundo, na internet. Você não aparece só aquele site, tem algo estranho. Procure também leilões antigos, ligue lá no leilão, pegue o telefone, sempre tem que ter o telefone de contato, liga lá no leilão. Olá, tudo bem? Quero saber informações do leilão. Faz a diferença, né? Pegue o telefone que está no site e joga no Google para ver se cai no próprio leilão. Então são testes que você consegue fazer. Vamos lá. Agora o estudo é do edital. Quais são os cuidados, eu como advogado, você como advogado, advogada, você como corretor de imóveis, o que você pode orientar o seu cliente em relação ao edital? Nós já passamos essa fase, já sabemos que o leilão não é uma fraude. E agora, como que nós conseguimos, professor Júlio, ajudar o nosso cliente para que o meu cliente não entre numa fria? Então vamos lá. Atenção que esse trabalho que nós estamos fazendo é muito importante. Volto a falar que é um segmento que merece, cabe bons profissionais. O edital tem que ser lido pelo menos duas ou três vezes. Algumas pegadinhas do edital, tá? O edital tem que ser postado na internet, no site, pelo menos 30 dias antes. É o correto. Sai o leilão, né? Ou seja, um anúncio do leilão, como se fosse um anúncio dentro do site, o edital tem que estar lá. A partir do momento que o leilão coloca à disposição um imóvel, avisando sobre o leilão, tudo bem, a data é agendada, ainda vai ocorrer um leilão, mas o edital já tem que estar lá. Já tem que estar lá. Quando eu vou acessar os documentos do imóvel, tem que aparecer a matrícula atualizada, hein? Então, não é só o edital. Eu tenho que ler a matrícula atualizada. Por que a matrícula atualizada? Para eu saber o que aconteceu com esse imóvel. Quem que retomou o imóvel? Quem quer a retomada do imóvel? O imóvel é de quem? Será que foi financiado pelo Banco Itaú, Santander, Bradesco, Safra, Banco do Brasil, Caixa Econômica? Eu preciso entender. Então, ler a matrícula e ter uma matrícula atualizada é essencial, tá? O leilão sério, o leilão que trabalha com princípios éticos, ele vai incluir também, além do edital, a matrícula. Tem que ter a matrícula atualizada, tá? Professor, eu estou vendo o imóvel do leilão, não tem matrícula atualizada. Cai fora. Esse leilão não é um leilão sério. Não oriente o seu cliente a arrematar um imóvel ali. Tem que ter a matrícula. O departamento jurídico do leilão, o administrativo, quando recebe o imóvel, para incluir em seu site o leilão extrajudicial, através de contrato ou judicial, tem que ser feita uma conferência. Conferência e também solicitações de documentos, para incluir no próprio site. Então, não ter no site a matrícula do imóvel, tem algo errado, algo estranho. Então, muita atenção em relação a isso. Depois de ler a matrícula, verificando o que aconteceu, qual que é a história, qual que é o litígio, se foi leilão judicial, qual que é o contrato, normalmente é o contrato de lenação fiduciária, você vai partir para o edital. E aí, no edital, eu peço sua atenção. Por quê? Infelizmente, muitos leilões, muitos leiloeiros, usam o edital copia e cola. Isso é ruim. Modelo estrutural, todo mundo tem. Mas, você fazer um copia e cola automático, isso é muito perigoso. Esse edital que é copia e cola automático, ele tem falhas, ele é omisso. É onde você pode ter dor de cabeça. Então, muito cuidado. Leia o edital atentamente. O edital, primeira situação, assume, o arrematante assume dívidas tributárias. O ideal é que, num leilão, você arremate o imóvel e ele tem que ser livre e desembaraçado. Livre. Sem dívidas, sem ônus. Mas isso nem sempre acontece na prática. Então, você tem que ler o edital, porque se tiver uma observação no edital que você, arrematante, assumirá dívidas tributárias, cuidado, pode ser que você esteja entrando numa fria, tá? Então, dívidas tributárias, estou falando de TR, IPTU, posto de renda, pode ser, né? Então, dívidas tributárias. Dívidas que o imóvel, inclusive, foi empenhorado, foi executado, então, muito cuidado com isso, tá? Então, o ideal é que no edital tenha uma informação da seguinte forma, que o imóvel leiloado, ele é livre e desembaraçado e não tenha nenhuma outra informação a respeito dessa situação de assumir a responsabilidade tributária. Então, muito importante, fique atento em relação a isso, tá? Vamos lá, mais um ponto importante que eu queria falar com você também do edital. Dívidas condominiais. Mas, na compra, na arrematação de apartamento, sobrados imóveis em condomínio fechado, tem um condomínio. O condomínio em atraso, em regra, não deveria também, no imóvel arrematado, aparecer. Mas, quando tem, tem, a maioria tem, dívidas, débitos. Porque, você imagina, se o sujeito não está conseguindo pagar a prestação do seu imóvel, ele ou ela, a família, né? Que é algo tão importante, que é o sonho do brasileiro, o imóvel próprio, ele vai deixar de lado, provavelmente ele deixou de lado também o condomínio. Então, checar se existem débitos condominiais é essencial. O ideal, o correto, um leilão que trabalha de forma honesta, ele menciona que tem dívidas condominiais, no edital. Muitos leilões, infelizmente, são omissos em relação a isso. E aí, você, o que você pode fazer para poder ter acesso a essa informação? Você pode exigir do leilão que apresente a certidão negativa de débitos condominiais, ou você mesmo pode ligar. A informação é pública, você pode ligar no condomínio. Para obter, tentar obter essa informação, normalmente você consegue, sim. Consegue obter essa informação. Mas, muita atenção, cerca de 80% dos apartamentos, dos imóveis que tem condomínio, que vão a leilão, principalmente pela modalidade extrajudicial, tem débitos, dívidas condominiais, tá? Tem, tem dívidas condominiais. Então, muita atenção em relação a isso, porque nós estamos falando de uma situação que ocorre muito no Brasil. Então, dívidas condominiais, muitas vezes tem. Então, fique atento em relação a isso. Depois, vamos lá, mais um cuidado importante no edital. Vou trazer um exemplo, a vaga de garagem. Você sabe que a vaga de garagem, ela pode ser incluída na matrícula e pode ser separada da matrícula do imóvel, do apartamento. Essa vaga de garagem, que inclusa a matrícula, ela é fácil constatação. Agora, o problema é que nós temos muitos prédios, apartamentos, condomínios, né? Que a vaga de garagem, ela é autônoma. Ou seja, uma matrícula para a vaga de garagem, uma matrícula separada. Isso começou a acontecer por volta dos anos 90, porque as construtoras e as incorporadoras chegaram à conclusão que é melhor pagar para criar uma vaga de garagem autônoma com matrícula própria. Porque se algo der errado, eles conseguem dar esse imóvel em garantia, que é a vaga de garagem tratada como imóvel. Inclusive, a facilidade para dar empenhora, para fazer um acordo. Por isso, essa ideia de matrícula autônoma surgiu e pegou no Brasil. Os empreendimentos mais antigos, normalmente, nós temos o quê? Nós temos a vaga unificada. É a matrícula que, dentro da matrícula, tem a vaga de garagem também. Como está a vaga de garagem? Uma matrícula só para o apartamento e as vagas de garagem, quando tem mais de uma. Já nos novos empreendimentos, normalmente, no Brasil é muito grande, nós temos estratégias diferentes, mas, normalmente, a vaga de garagem é autônoma. Isso quer dizer com matrícula separada. Professor, por que tem matrícula separada? Porque é o que eu falei. É uma estratégia da construtora e da incorporadora, se algo acontecer, ela consegue trabalhar, criar liquidez, lá em garantia a vaga de garagem, até numa penhora judicial. Então, muitas vagas de garagem têm matrícula separada. E aí você, inocentemente, você é advogado, advogada, você vai dar uma assessoria para o seu cliente e não observa isso. Não observa que a vaga de garagem não aparece no edital, autônoma. Não aparece nenhuma informação. Na verdade, o edital é totalmente omisso em relação a essa vaga de garagem. Nós sabemos que, em grandes metrópoles, principalmente em São Paulo, a diferença de um apartamento com vaga de garagem, ela chega até 20%, 20%, 30%. Nós temos locais, regiões, que não dá para parar o carro na rua. Se você pegar a região central de São Paulo, você não consegue parar o carro na rua. É onde você pode perder esse imóvel. Ou melhor, perder esse imóvel, não. Você vai ter dificuldade de vender esse imóvel. Então, o investidor que arremata o imóvel e ele erra em relação à vaga de garagem, achando que a vaga de garagem ia vir, ia aparecer, pode ser um erro fatal no investimento dele. Por isso, você advogado, advogada, você corretor de imóveis, você investidor, você não pode errar. Porque se você está tentando arrematar um imóvel para vender, para gerar lucro, se você arremata um imóvel que não tem vaga de garagem no lugar errado, que a vaga de garagem faz toda a diferença, isso pode atrapalhar muito a liquidez desse imóvel. Pode ser que você fique com o elefante branco, você tenha dificuldade em vender. Ainda mais os imóveis antigos, que normalmente não tem vaga de garagem para ser vendida. Nós temos a região central de São Paulo, que se você largar o carro na rua, você rouba um carro, vão guinchar o seu carro. Então, a vaga de garagem faz a diferença, na hora da venda, na hora de liquidez. Então, também é uma observação importante que deve ser feita, tá? A vaga de garagem. Se o edital não aparece nada, nenhuma informação, cuidado. É sinal que a vaga de garagem não vai acompanhar o leilão, o apartamento, tá? Porque se a vaga de garagem autônoma for acompanhar o leilão, tem que aparecer duas matrículas no edital. Duas matrículas. Uma do imóvel e uma da vaga de garagem. Se não, você, de fato, tá comprando, arrematando o imóvel sem a vaga de garagem. Então, fique atento também. Mais uma dica que eu dou aqui também. Vamos lá. Mais uma dica agora pós-edital. Pós-edital também faz parte dessa consultoria nossa para o nosso cliente. Quando vamos comprar, orientar o nosso cliente a arrematar o imóvel no leilão, nós temos que verificar, sim, se o imóvel está ocupado ou não. Atualmente, nos 10 anos pra cá, depois de um colapso, né? Onde os leilões foram muito criticados, os leilões, os leilões mais conservadores, mais antigos, começaram, sim, a incluir essa informação. Imóvel é o culpado. Imóvel é o culpado. Cuidado. Nem todos os leilões fazem isso. E muitos bancos, como a de Cados da Caixa, Venda Direta, também, às vezes, nós não temos essa informação, se o imóvel está ocupado ou não. Saiba que quem arremata o imóvel, ele assume essa responsabilidade. Ele assume essa responsabilidade. Se o imóvel estiver ocupado. Ele assume essa responsabilidade e qualquer despesa. Quando eu falo de... Quando eu falo de... É um nível que eu falo de... Não.